Minhas bandeiras são ecologia e justiça social. Sou o Marco José de Abreu, conhecido como Marquito. Sou engenheiro agrônomo de formação, natural de Florianópolis, e sempre atuei nesse campo social e ambiental, esse equilíbrio entre esses dois pilares tão fundamentais para uma sociedade que consiga garantir a atual geração, mas também a garantia das futuras gerações. A gente tem aqui um trabalho muito forte com a agroecologia para os agricultores do nosso estado, também com os temas dos resíduos sólidos, que é uma problemática de todos os municípios catarinenses, inclusive protocolamos a lei da compostagem para todo o estado de Santa Catarina. Estamos atuando com o tema do saneamento ecológico nas áreas rurais e também nas pequenas coletividades nas regiões urbanas. Estamos trabalhando muito firme com a questão do turismo de base comunitária, com a questão da economia solidária, como outras formas de economia, onde a questão ambiental é central para a gente pensar uma perspectiva de uma sociedade equilibrada. E certamente, esses temas que fazem o equilíbrio entre ecologia e justiça social são temas que mostram um outro caminho regenerativo de uma economia regenerativa, que mostram um outro caminho para uma sociedade mais equilibrada, que as pessoas possam ter acesso aos serviços públicos de saúde, de educação, de assistência social tão essenciais, especialmente o direito humano à alimentação adequada e ao direito ao mar puro, a uma terra bem cuidada e especialmente as florestas de pé. Então, estamos firmes nesse trabalho. Ecologia e justiça social são nossas bandeiras. Para quem quiser conhecer mais o nosso trabalho aqui na Assembleia Legislativa e também com os coletivos que a gente atua, siga a gente lá no Instagram, marquito.sc.